A coreografia, vocês já perceberam, é terrível, mas a música é boa. Living on Dead, do Aerosmith. Ed quer dizer algo como o limite, viver à beira do precipício mesmo. O que quer dizer que o Steven Tyler provavelmente estava vivendo uma vida muito louca quando escreveu esta bela canção. Só que Ed, no caso da Ford, não tem absolutamente nada a ver com viver no limite. Aqui a palavra é sinônimo de American Way of Life, que tem entre os pilares um carro grande, potente e confortável para poder levar as crianças da escola com segurança e garantir o piquenique do domingo. E viver nesse Ed é bem diferente da vida de um roqueiro dos anos 70. Em sua segunda passagem, ou melhor, em sua segunda turnê pelo Brasil, o Ed manteve o vocalista. Sob o capô, ronca um potente 3.5 V6 de 284 cavalos. O suficiente para oferecer um bom desempenho, mas sem as emoções de um solo de guitarra bem feito. Por fora, o visual é novo, mas nada de radicalismo. Foi uma evolução da geração anterior. Se as suas crianças estão crescendo, boa notícia. O Ed cresceu e agora tem 3 centímetros a mais de espaço entre eixos. O que amplia a cabine para a molecada. Ou para encaixar sua bateria de astro do rock, pai de família. O seu carro de família, o Ed tem algumas conveniências. Se você chegar com um monte de sacolas aqui, é só passar o pé que o porta-malas abre numa boa. Dá para parar e descer eletronicamente. Mas também tem algumas inconveniências. Quer ver só? Olha só a largura dessa porta. Como eu sempre ando com uma trena no bolso, para evidenciar este tipo de curiosidade. A gente pode perceber, são quase 30 centímetros de porta. Eu lembro que com a geração anterior do Ed, uma vez eu fiquei preso em 3 vagas diferentes em um shopping em São Paulo. Justamente porque eu não conseguia abrir a porta. Se ele é prático por um lado, talvez para ser o seu carro do dia a dia, não seja a melhor escolha. Se ainda assim você precisar encaixar o Ed em uma vaga no limite, boa notícia. Ele te ajuda com um sistema de estacionamento semi-autônomo. É só parar ao lado da vaga e controlar o freio e acelerador. A lista de equipamentos ainda traz 8 airbags, câmera dianteira com visão de 180 graus e chave de presença. Há dois opcionais, teto solar panorâmico e DVDs nos bancos traseiros. Cada um engorda a conta em 5 mil realezas. Fora tudo isso, o Ed tem dois sistemas adaptativos bem interessantes. Um deles é aqui na direção. Ele muda a relação de quanto você vira, de quanto as rodas esterçam, de acordo com a velocidade. Você precisa virar menos para o carro te obedecer. Isso facilita bastante em manobras de baixa velocidade. Mas também é possível desligar o sistema. Aí no vídeo dá para ver bem. Outra mordomia bacana é o controle de cruzeiro adaptativo, famoso piloto automático. Você não coloca só a velocidade que você quer que o carro ande, mas também controla a distância. Ele controla automaticamente a distância para o carro da frente, freando e acelerando. É uma segurança a mais que chega agora no Edge. Falando aí na concorrência, os dois maiores alvos desse carro no Brasil são o Jeep Grand Cherokee e o Volvo XC60. Falando no perfil do consumidor, tamanho e preço. Os alemães BMW X5, Audi Q7, Mercedes aí, o GL, eles realmente estão numa faixa de preço superior aí, beirando 400 mil reais. Já um X3, um Q5, eles estão na faixa próxima do Edge, só que eles são menores. Então realmente Grand Cherokee e XC60 seriam os maiores rivais. Claro, sem esquecer dos coreanos, também são muito fortes. O problema é que tudo isso custa muito, né? A gente está falando de 230 mil reais. Mas no meu caso, assinar um cheque desse é viver muito além do limite. Ai, cacete, cavalo no meio da pista. Ah, isso é viver no limite.